Mas mano, bora lá que aqui vai ser rapidão, opa, 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 coloca pra abrir aqui cara, ué, o bau sumiu? Ô louco, que isso? O bau sumiu rapaziada, como assim? Caraca moleque, o bau sumiu mano! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, muitas pessoas me pedem pra fazer push, pra subir troféu e mano, eu vou estar fazendo isso, não garanto que vou subir muito longe, muito por conta do tempo que eu tenho em relação a poder jogar, pra poder jogar e também do meu deck. Tipo, meu deck não é um deck meta, então não vou conseguir jogar, não vou ter um deck, tipo, tão bom assim, mas cara, eu tô quase juntando 5 milhões, que é a quantidade que eu quero pra upar minhas cartas, e vou upar alguns decks aqui. Então mano, eu vou estar upando esses decks e vai poder me ajudar no push. E no vídeo de hoje, mano, eu vou estar pegando aqui a Liga Mestre 2, velho. A Liga Mestre 2? Ah, ainda tem a Mestre 3? Ah, então tá bem suave, mano, eu acho que a gente consegue pegar a Mestre 2, bem tranquilo, espero que não passe tanta raiva assim. E mano, se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale, notícias, novidades, tudo em primeira mão. Só ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo. Bom, mas bora parar de papo, vai ser sem corte, mano, eu quero fazer um vídeo sem corte, rapidão. E é isso, velho, vamos estar jogando aqui contra o sei lá o que, Water Turtle, bora lá. Beleza, mano, eu vou tentar, sei lá, me concentrar um pouco mais, porque eu prefiro concentrar um pouco mais aqui, tipo, às vezes passar algumas dicas. É porque, mano, push, tipo, é bem diferente, tá ligado? Tipo, as cartas nível máximo, tudo mais, enfim, mano. Ok, meu deck também não é lá essas coisas. Oxi, nível 10, cara. Beleza, mano, a gente vai conseguir dar conta do barril dele com apenas 2 de Elixir, que a gente tem o Zap, e o barril dele é 10. Então, a gente tá na vantagem aqui, mano. Basta saber qual vai ser o deck ok. Ele provavelmente tá usando esse deck muito por conta das cartas, tipo, tá nível 13, tipo, seja princesa e príncipe. Então, ele acaba sendo interessante e viável pra ele utilizar as cartas, ok? Ele protegeu muito bem, mas aqui não tem nada de proteção não, meu amigo. Eu vou usar o mineiro. Sua princesa não vai pegar valor aqui nessa arena não, cara. E beleza, ok, a gente causou bastante dano lá e explodiu. Ótimo, perfeito. A gente tem que tomar muito cuidado com o príncipe dele. O príncipe dele pode ser um problema, principalmente agora que a gente tá na vantagem de Elixir. Na desvantagem de Elixir, no caso. Será que a gente tá na desvantagem mesmo? Bom, ok. Que eu jogo isso aqui aqui, que eu jogo isso aqui aqui, que eu jogo isso aqui aqui bem rápido. Não precisava desse zap, mas, tipo, tá de boa, mano. A gente conseguiu aplicar a defesa não tão bem assim, mas foi bem. Quatro cento lá. Eu já vou começar a atacar pela torre da direita. E pelo que eu vi, ele não tem defesa. A única carta boa pra counterar nosso deck é o príncipe dele. Então, mano, eu creio que essa partida vai ser bem tranquila, velho. Nós só temos que tomar um pouco de cuidado, ok. Ok. Beleza. Cara, tamo muito bem, velho. Tamo muito bem aqui. Essa partida tá na nossa mão. A gente só perde se a gente fazer muita besteira. Ó, eu vou ciclar o mineiro pra pegar... Ó, aqui eu vou jogar um zap pra parar o dash do príncipe e evitar o dano. Perfeito. E, cara, aqui é sem segredo. Que essa torre da esquerda poderia ser nossa se eu, tipo, jogasse... Se eu focasse mais lá em proteger o executor e tal. Mas, mesmo assim, a torre da esquerda já é nossa. Consegui causar um daninho ali na esquerda também, que é muito importante. E, cara, ganhamos, velho. Aqui é sem segredo. O oponente tinha algumas cartas nível 12, então isso facilitou um pouco a gente. Eu vou jogar só um zapzão aqui. E beleza, mano. Saímos com a vitória aqui. Primeira partida bem de boa. Bem suave. Cara, eu gosto de cortar porque, tipo, fica uma demora aqui e eu não gosto de ficar falando coisa. Mas, mano, bora lá que aqui vai ser rapidão. Opa, opa, opa. Coloca pra abrir aqui, cara. Ué? O baú sumiu? Ô, louco. O que é isso? O baú sumiu, rapaziada. Como assim? Caraca, moleque. O baú sumiu, mano. Que parada é essa? Mano. Não, não, deve ter sido o bug. Não é possível, velho. O baú não pode ter sumido, não. Caraca, bi. Não, não, não. Não é real, não. Mas, enfim, mano. Essa partida já coloca a gente na Liga Mestre 2. Então, só tomar cuidadinho aqui. Jogar de boa. É, todo mundo tá com princesa. Vai ser uma droga isso aqui. Eu vou ter que guardar mineiro pra princesa porque eu não tenho carta pra parar a princesa. E, provavelmente, esse cidadão tá com log bait. Basta saber qual, tá ligado? Tipo, creio que... Log bait o caramba. O cara tá com gigante real, velho. Ok. Aqui eu ativo a torre. Perfeito. Não que seja importante ativar, porque a gente vai estar jogando contra gigante real. Mas, cara, eu acho que era a jogada que eu tinha pra fazer. Eu vou economizar um pouco de elixir. A princípio, ele não tá com log bait. O executor vai causar bastante dano. Vou preparar o zap caso eu precise dar um suporte. Não vou precisar dar um suporte. Ele tá com mega cavaleiro. Rapaziada, mega cavaleiro. Me desculpe. Pode ser bom, mas... Não é lá essas coisas assim que geral fala. É uma carta muito boa. Mas não é, tipo, esse roubo que geral fala. É uma carta boa. Ok. Nada demais. Mas, enfim, mano. Vai que vem os defensores do mega cavaleiro aqui. Não! Meu mega é bom! Meu mega é bom! Desculpa aí, rapaziada. Mas, enfim, mano. Bora parar de graça aqui. Focar, tomar muito cuidado com a princesa. Ele vai jogar a princesa aqui, ó. Em três... Dois... Olha a princesa! Joga a princesa, meu filho! Ok. Beleza? Eu vou ter que jogar o golem. Já vai dar... Falta 20 segundos pra dar um minuto. O princípio, a gente tá bem na vantagem, rapaziada. Eu acho que ele pegou 10 de elixir agora. Então, tá bem de boa aqui. Ok. Eu vou tomar esse dano pro gigante ao... O gigante ao vai bater umas 6, 7 vezes, véi. Ó. Já sei, não. Eu exagerei, né, véi. Vai bater só apenas 4. Ok. A gente perdeu praticamente a torre. Mas a gente consegue levar. Eu só preciso preparar o tornado em casa do mega. Ok. Sem problema. A gente já vai levar a torre. Não tem problema algum. Só deixa eu jogar um zapzão aqui. Beleza? Ok. Torrezona na mão, véi. Ok. Aqui eu começo a jogar o golemzão. Belezura. Que eu jogo isso aqui aqui. Ótimo. Ok. Que eu jogo isso aqui aqui. Só pra não tomar tanto dano assim. Embora a gente vai tomar bastante dano. Eu preciso levar a torre lá na direita. A qualquer custo. Eu nem precisava ter tacado o golem, cara. Eu... Tipo, ele nem precisava ter tacado o mega cavaleiro. Era melhor ele ter deixado o mega levar. O golem levar, tá ligado? Porque ele vai abrir portas pra gente causar bastante dano na torre da esquerda. E praticamente ficar com a partida na mão. Bom, a carta que pode me quebrar é o gigante real. Então eu preciso tomar um pouco de cuidado com o GG real. Que eu jogo o cavaleiro pra chamar a atenção do mega. Beleza? E aqui, rapaziada. Ó, sempre eu faço essa jogada, ó. Porque eu fazendo essa jogada, eu protejo o meu executor. O executor dá um suporte legal no golem. E a gente causa bastante dano. Eu sempre faço esse tipo de jogada. E é a jogada que sempre dá certo. Outra coisa também é não copiar esse deck. Pelo amor de Deus, mano. Esse deck não é bom, ok? Vou jogar isso aqui aqui. Só pra dar aquele suporte bacana. O executor levou praticamente tudo. Caraca. Caraca, caraca, caraca. Beleza? Ok, jogo isso aqui aqui. Ó, o GG real não consegue levar tudo. Vou jogar isso aqui aqui pra dar conta dessa parada toda. Beleza? Beleza, rapaziada. Eu vou ter que jogar o golem avançado. Eu jogando o golem avançado é bem de boa. Só preciso parar aqui. Em caso ele jogue o mega avançado. Ou, beleza, mano. GG, ganhamos. Não tem como ele segurar isso aqui. Eu cliquei sem querer na gangue de goblins aqui. Não foi uma boa jogada. Mas, enfim, mano. Partida na mão. Bem tranquilo. Bem suave. E, cara. Mistério do baú. Como que anda o baú? Onde ele está? Hoje. No Clash Royale. Ah, tá aqui. Eu tô falando que tá aqui, rapaziada. Não tinha como o baú ter sumido. Mas que ele sumiu, ele sumiu. E, mano. Atingimos Liga Mestre 2 aqui. Bem de boa, cara. Bem de boa mesmo. E eu quero saber o que vocês acham em relação a vídeo de push, velho. Vocês curtem. É... Tipo, se vocês quiserem. Eu posso... No próximo vídeo eu posso estar pegando Mestre 3. Ou trazendo um vídeo aleatório jogando na Mestre 2. Depois eu posso pegar campeão. Pra quem não sabe, meu recorde de troféus é 6.025, tá ligado? Eu peguei com esse mesmo deck. Então, cara. Esse é meu recorde. Tipo, não sou de subir troféu. Só que eu posso trazer vídeo aqui subindo troféu. Tipo, como tá bem de boa, por enquanto. Tipo, pode ser mais tranquilo. Mas quando eu estiver chegando nos 5.800, tal. Que as partidas são mais... Você precisa de mais concentração. Pode ser um pouco mais engraçado. Mas, enfim, mano. Também estamos completando quase o PES Royale. Quase completando. Eu tô no patamar 9. E tenho coragem de falar que estamos quase completando o PES Royale. Mas, enfim, rapaziada. Eu vou dar uma ruxada aqui nesse PES Royale. Porque tá chegando um vídeo bom aqui, velho. Tá chegando um vídeo bom aqui. Finalmente vou ter algumas cartas upadas. Cara, eu achei que ia demorar mais, velho. Porém, não tá demorando tanto assim. Tipo, tá bem mais de boa. E já preparei um vídeo. Tipo, já tá pronto aqui. De como eu fiz pra conseguir bastante ouro. Vou estar soltando aqui pra vocês. Pra passar umas dicas. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho